Olha aqui, e a polícia cumpriu mais um mandado de prisão na investigação que a pura quadrilha que aplicava golpes pela internet aqui no estado. Dessa vez a prisão aconteceu com a ajuda de uma embarcação na região de Barão de Melgaço. Meu Deus do céu, os caras estão embrenhados nas baías ali, será Chocororé, Cia Mariana, ou Rio Cuiabá, como é que está isso aí? Bem, detalhes como ele, o homem do chapéu, Diopane Júnior. Ei, Edilio, nada de braçada, Edilio. Vamos lá, Edvaldo Ribeiro, vamos segurar um pouquinho o bico às imagens, depois a gente solta ela. Primeiramente, a gente quer aqui parabenizar o doutor Marcelo Toques, que é um delegado de polícia civil que tem uma média muito acima daquilo que é normal devido a sua competência. O doutor Marcelo, que já foi aí da DERFVA, passou pelo GAECO, e hoje ele tem aí o prazer de estar acoplado a esta delegacia de estilionato, que vem fazendo um belíssimo trabalho em nossa região metropolitana. Desarticulando golpes, esquemas que são montados, sequestrando bens, até mesmo aí elucidando casos de pessoas que acabaram sendo vítimas de valores altos dentro de Cuiabá e também no município de Vazagrande. Além daqueles que pertencem a outro estado. E dessa vez, temos aí o cumprimento do mandado de prisão, que é decorrente de uma operação que teve na semana passada do falso amigo. Na semana passada, no Cadê Aneles, nós falamos de uma operação onde teve mandado de prisão, busca e apreensão, não só no Mato Grosso, mas em outros estados, devido ao golpe do LX ou do falso intermediador ou daqueles que utilizam o falso perfil. Com excelência, o doutor Marcelo explicou na semana passada sobre como usam essa modalidade para enganar as pessoas se passando por parentes ou utilizando aí como forma de fake news o Facebook e até o mesmo WhatsApp. Só que faltava o cabeça de tudo isso, Edivaldo. A polícia estaria atrás daquele que seria o mentor de toda a situação e que estaria aí recrutando pessoas que teriam talento para a prática do mal. E foi no município de Barão de Belgaço que uma equipe da ex-celionato, comandada pelo doutor Marcelo, esteve presente. Para poder chegar até o local, tiveram que ir de barquinho, remando, 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 remando e chegaram na casa e ele estaria dormindo. O alvo seria Osair Monteira da Silva, de 54 anos de idade, que é conhecido carinhosamente aí pelos seus amigos de infância, como o tio bebê ou o véio, hoje conhecido popularmente, estava dormindo e era para estar tornozelado. O mesmo acabou sendo preso e quem vai explicar para nós sobre a sua prisão e qual seria a sua função dentro da operação do falso amigo é o doutor Marcelo Toques, que hoje é delegado de polícia civil na delegacia de estelionato em Cuiabá. Na tela. No último dia 23, uma operação denominada falso amigo em que houve o cumprimento de 31 mandados judiciais entre prisões, buscas e sequestros de bens e ontem foi possível localizar e capturar o suposto líder dessa organização. Ele estava em um imóvel na região de Barão do Melgás, foi uma diligência bastante árdua para a equipe de policiais, mas conseguiram encontrá-lo e efetuar sua captura e cumprimento do mandado de prisão preventiva. Trouxe a informação que seria uma pessoa que deveria estar tornozelado, mas teria rompido os meios próprios ou não? Sim, no final do ano ele rompeu a tornozeleira e estava em um lugar incerto, não sabia, a equipe tentou localizá-lo nos endereços aqui na capital, não conseguiu. E aí através de várias informações conseguiu localizar ele num lugar de difícil acesso. Do outro lado do rio houve necessidade de uso de uma embarcação para alcançá-lo e conseguimos então efetuar a prisão dele. Qual era a função dele dentro dessa organização? Segundo a investigação aponta um suposto líder, aquele que junto com mais um indivíduo, eles articulavam pessoas que eles captaram, pessoas que aplicavam os golpes, que recolhiam dinheiro, que empregavam a conversa enganosa às vítimas. A modalidade era o perfil falso. Na semana passada, três pessoas foram presas e apresentadas durante uma audiência de apresentação, na verdade. Para a surpresa daqueles que estariam sendo presos, acreditavam, ah, isso não vai dar nada, na custódia eu saio ou na audiência de apresentação eu saio. O delegado Edivaldo Ribeiro fez de tudo para soltar os seus clientes, mas diante daquilo que foi escrito, narrado e denunciado pelo doutor Marcelo, foi aceito pelo Ministério Público, pelo juiz que estava ali de plantão e os três permaneceram presos e foram para um dos presídios que pertence a Cuiabá ou talvez também o município de Vazia Grande. De qualquer forma, o cabeça aumentou de toda a situação, o Zair Monteira da Silva, de 54 anos de idade, também na data de hoje, será apresentado em uma audiência de apresentação após esse cumprimento de mandado de prisão. Edivaldo? Parabéns.